Vivo Sofrendo Esta mulher que é minha amada Ela é casada por justa união O seu marido é meu bom amigo E ela me entrega o seu coração Amor proibido pela lei de Deus E a lei dos homens também não consente Mas meu coração está apaixonado E esta mulher não me sai da mente Ela também sofre pelo nosso amor Para disfarçar Para não mostrar que eu sou um traidor Seria melhor não haver nascido Pois tenho sofrido esta grande dor Amor proibido pela lei de Deus E a lei dos homens também não consente Mas meu coração está apaixonado E esta mulher não me sai da mente Amor proibido pela lei doаф Amor proibido pela lei do nacional Amor proibido pela lei doona Amor proibido pela lei do soul